Aí pessoal, olha a merda que fizeram, 2 de agosto, segunda-feira, são 9h22, 22 minutos da noite Foda, eu cresce, curti uma seda, é a rua onde eu moro aí, colocaram a merda do fogo aí, olha só que desgraça que vai fazer isso aí Vai queimar o morro inteiro, eu vou tentar, tentar ir ali perto do CIEP ali e mostrar pra vocês É brincadeira hein cara, venha lavar a roupa, hoje nem vou poder, se colocar a roupa no varal hoje vai fumaçar a roupa toda Olha só a merda que fizeram, não sei se vocês conhecem essa rua aqui, tá até meio escuro aí, pedi atenção do poder público aí pra tá olhando pra esse local Que tem até uma luz no poste aqui, mas não, a luz tá muito fraca E o fogo tá lá ó, consumindo tudo Que merda que fizeram Que doideira A merda aí pessoal, olha Pô, o ser humano é muito irresponsável né É brincadeira cara Temar o morro inteiro Aqui é o morro em frente do CIEP pessoal Muita sacanagem pessoal fazer isso Ser humano é irresponsabilidade Brincadeira Vai que amar o morro inteiro, já vim no outro ponto aqui agora É? Ah já Se é porque eu falei, tá aqui embaixo, ali onde eu tava Agora vim do outro lado aqui, numa outra rua Tinha que ter uma câmera ali e ter pegado a pessoa que botou o fogo nesse lugar aqui Tem vários comércio na rua ali Tem uns pontos de câmera ali que dá pra pegar a pessoa que colocou esse fogo aí Olha o CIEP que eu falei com vocês Olha o CIEP que eu falei com 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 o CIEP Música Gostar um pouco do CIEP aí, falei com vocês que um dia eu ia mostrar, aproveitar essa oportunidade Minha casa tá do outro lado aqui, pessoal Minha casa tá do outro lado aqui, ó Minha casa encostada nesse colégio aqui Com esse giro agora aqui na filmagem, dá pra vocês entenderem onde eu estou Em frente ao CIEP Informação que passaram aqui, que o corpo de bombeiro tá vindo de Santo Antônio de Padre Santo Antônio de Padre é um município a 16 quilômetros de Apiribé Até os bombeiros chegarem aqui, creio que vai cair mais esse morro inteiro aí, porque... Tá demorando muito, né? Trabalhei nessa obra aí, pessoal Bom, bom gravar a obra que fica registrado quando tiver tudo pronto Encerrando, pessoal Quem não conhece o canal aí, se inscreva no canal Acompanhe os vídeos aí Infelizmente é isso aí, ó Incêndio no município de Apiribé O ser humano tá muito responsável, né? Brincadeira Vai pegar nesse fogo, vai pegar aqui, ó Tem uma parte com o mato alto aqui, que o fogo não chegou ainda Vai dar alabaredas altíssimas antes de pegar ali E aí E aí E aí